Primeiro salve para o Vitor Santos, Vitinho Games e Pedro Henrique. Se você quiser um salve, comente primeiro nos comentários, deixe um like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Agora já pode soltar o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL